Eu achei que não tinha mais sentimento Me enganei em outro relacionamento Eu apostei com a convicção que não era você Lembro bem quando me olhou e perguntou se havia alguém Eu fui covarde, menti, mas tudo bem Só não queria ver você chorar O tempo passou, você superou Até senti saudades, mas deixei pra lá Não imaginava que o amor ia cobrar Foi quando eu te vi beijando outro alguém Ali tive a certeza do que eu perdi Aquele beijo só pertence a mim Meu Deus, o que fiz? Foi quando eu te vi beijando outro alguém Ali tive a certeza do que eu perdi Aquele beijo só pertence a mim Meu Deus, o que fiz? No fim da história um feliz e um infeliz Eu achei que não tinha mais sentimento Me enganei em outro relacionamento Eu apostei com a convicção que não era você Lembro bem quando me olhou e perguntou se havia alguém Eu fui covarde e menti, mas tudo bem Só não queria ver você chorar O tempo passou, você superou Até senti saudades, mas deixei pra lá Não imaginava que o amor ia cobrar Mas quando eu te vi beijando outro alguém Ali tive a certeza do que eu perdi Aquele beijo só pertence a mim Meu Deus, o que fiz? Mas quando eu te vi beijando outro alguém Ali tive a certeza do que eu perdi Aquele beijo só pertence a mim Aquele beijo só pertence a mim Meu Deus, o que fiz? No fim da história um feliz e um infeliz